Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Eu sou Henrique e aqui eu vim compartilhar uma dica a respeito de hambúrguer. Eu estou aqui, inclusive, já com uma opção que eu vou trazer aqui como dica, tá gente? Que é essa opção aqui que eu encontrei, ainda não experimentei, inclusive eu vou preparar e vou experimentar ainda nesse vídeo. Mas eu estou mostrando apenas a nível de dica, tá? A embalagem, a marca. Por quê? Eu fiz uma breve pesquisa rápida de umas 3, 4, mais ou menos, opções de hambúrgueres que existem por aí para dar uma comparada com a lista de ingredientes e algumas listas de ingredientes que eu encontrei não foram no próprio site da marca. Eu acabei encontrando, por exemplo, em site de supermercado online, sabe? Então eu não sei se, nesse caso, a lista de ingredientes que eu encontrei, de repente é uma lista de ingredientes de algum produto antigo que talvez não seja mais vendido, talvez as marcas já tenham reformulado as composições desses produtos. Mas eu encontrei algumas coisinhas que talvez possam ainda estar presentes em hambúrgueres que você encontre ainda hoje em dia nos supermercados. Do tipo, algumas coisinhas que eu encontrei, tá? Corante, especificamente, né? Algum corante que realmente possa fazer algum malefício à saúde. Encontrei adição de sal, que a princípio pode ser que não seja nenhum problema, mas as opções que eu encontrei tinham um teor significativo de adição de sal. Daqui a pouco eu volto a falar disso. Encontrei a opção que tinha ingrediente como glutamato monossódico, que tem uma possibilidade de agir de forma excitatória na região cerebral, o que não é lá uma ação bem-vinda, né? Ou seja, não deveríamos estar consumindo glutamato monossódico, é aí que entra a problemática dos produtos industrializados. Exatamente esse tipo de perfil aí que eu venho citando aí, né? Por exemplo, também encontrei a presença de maltodextrina, que nada mais é do que um tipo de carboidrato que vai ter ali uma ação bem similar com o próprio açúcar de mesa que a gente conhece. Então é como se fosse um açúcar, só que ao invés de açúcar colocaram um similar, que é a maltodextrina, que vai ter uma ação do seu corpo bem similar. Então você pensa, poxa, você está comprando um hambúrguer. Nesse caso aqui, tá gente? Essa opção que eu mostrei aqui, inclusive, é um hambúrguer de carne bovina. Então eu comparei com produtos desse tipo, né? A base da carne bovina, a carne animal, obviamente. Então se você comprar um produto como esse, você não quer ter açúcar ou maltodextrina. Você quer consumir a carne. Não tem muita lógica, né? Você colocaria açúcar, né? Teoricamente, não seria o comum, né? A gente tempera com outras coisas, não com açúcar. Também encontrei gordura vegetal hidrogenada, que é a tal da gordura trans, que é péssima para a saúde. Enfim, basicamente, esse tipo aí de composição que eu citei, né? São ingredientes que eu vi presentes e que são ruins. E aí, por que eu vim compartilhar a tal da dica que eu já mostrei aqui? Porque essa opção aqui, ela é uma versão sem ingredientes artificiais. Olha aqui a embalagem, né? Diz isso. E ele tem, gente, apenas três ingredientes na composição. Tá aqui escrito também. Ele é 100%, né? Carne bovina. E ele tem 20 gramas de proteína por unidade. Aqui vem dentro, né? Quatro unidades de hambúrguer. Sobre a questão do sal que eu tinha mencionado, olha só. Esse daqui, ó, é sem adição de sal. E aí, por que que eu vou falar do sal? Veja, alguns dos que eu pesquisei aí na internet, tinha a cada 80 gramas, tinha 500 e poucos, 600 e poucos, até 700 e poucos eu encontrei miligramas de sódio. O que é uma quantidade bem significativa. Se você pega um consumo desse, né? Uma pessoa que consome um tipo de produto como esse aí, rico em sódio, e ao mesmo tempo consome outros produtos industrializados que também tenham adição de sódio, facilmente essa pessoa acaba tendo uma ingestão excessiva de sódio. O que pode não ser muito bacana para a questão da pressão arterial que pode aumentar com essa ingestão excessiva de sódio. Nesse caso aqui, esse daqui, ele tem apenas três ingredientes. Carne bovina, gordura bovina e aroma natural, o alecrim. Tá aqui, ó, os ingredientes que eu acabei de mencionar. E aqui na tabelinha nutricional, informa que em 80 gramas do produto, tem apenas 40 miligramas de sódio. Ou seja, é uma quantidade de sódio bem ok. Os outros que eu vi que tinham uma quantidade muito grande de sódio, é porque tinham adição de sal. O que acaba levando, além muito, o teor de sódio, já que o sal contém sódio. E ainda falando de ingredientes, aquilo que eu já venha falando dos outros que eu encontrei, comparado com esse daqui, tá? Esse daqui é sem adição de açúcar. Por exemplo, né, eu não falei que encontrei a opção com matodextrina? Esse aqui não tem isso. Esse aqui é sem adição de proteína de soja. E isso me fez lembrar que eu justamente também encontrei, né, dentre os ingredientes dos tais produtos que eu pesquisei na internet aí, alguns tinham na composição proteína da soja. Soja. E não tem muita lógica, né, você pagar por um produto que você pensa estar levando o quê? Um hambúrguer de carne bovina. E na verdade tem carne bovina misturado com soja. Esse daqui você realmente está comprando um hambúrguer de carne bovina, que realmente é a base de carne bovina. Não tem carne bovina misturada com um pouquinho ali, um tantinho de soja. Não, é de fato hambúrguer de carne bovina. Aqui tem também falando que é zero carboidrato e só temperos naturais. Tá, depois dessa introdução toda aí, que foi pra poder justamente dar essa noção da composição, de como é que você pode avaliar um produto no supermercado para saber se ele é com uma boa composição nutricional ou nem tanto. É por isso que eu fiz essa introdução toda. Mas agora eu peço que você deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo, porque agora eu vou fazer o preparo. E vou dar a minha opinião, né, porque você pode pensar, ah, mas essa versão aí, ela é sem sal, sem isso, sem aquilo, será que é boa? Vamos ver, né? E então se inscreva no canal também. Aqui embaixo tem o botão vermelho escrito inscrever-se, você pode garantir a sua inscrição. E ao lado tem o sino. Clica no sininho, ative ele e vai aparecer uma janelinha com uma opção lá chamada todas. Clique na opção todas, porque aí sim, todas as vezes que eu postar um novo conteúdo por aqui, você receberá uma notificação. Lembrando que esse vídeo, ele não é patrocinado pela marca, ele não é um vídeo de publicidade. Simplesmente eu tive a oportunidade de experimentar e estou compartilhando a nível de dica. Muito provavelmente é possível que hajam outras opções de hambúrguer, até mesmo de outras marcas, que sejam também interessantes. É porque eu particularmente, há muito tempo, há muitos anos em que eu não compro esse tipo de produto. Antigamente eu comprava, consumia justamente dessas versões comuns aí, só que na época eu não dava atenção. Então a ideia aqui é, com esse tipo de vídeo, fazer com que você que de repente tinha o mesmo hábito que eu, né? De antigamente comprar qualquer tipo de hambúrguer, que você na verdade tenha essa noção de avaliar o rótulo para que você consiga escolher uma boa opção. Então o produto mostrado aqui foi apenas a nível de ser uma ilustração, um exemplo prático de um produto real. Agora, bora para a cozinha. Bom, agora que eu já preparei o hambúrguer, eu também aqui vou fazer algumas coisas para acompanhar. Eu fiz esse pão caseiro. E também temos aqui, beterraba orgânica e pimentão verde orgânico também. Música Pronto! E aqui temos o hambúrguer, digamos, completo, um pão e a carne com o recheio, que aí fica a critério, né? E aí os que eu escolhi como ingredientes, vocês já viram. Bora experimentar agora. Bom, cá estou eu aqui, né? Com tudo que eu já mostrei para vocês. Primeiramente eu vou experimentar aquele pedacinho do hambúrguer que eu já deixei separado para experimentar apenas ele puro. Lembrando que eu não adicionei nenhum tempero, assim como sal, nada para temperar a carne do hambúrguer. A única coisa que eu adicionei, que eu mostrei, foi a questão do azeite de oliva extra virgem que eu adicionei na frigideira, né? Justamente para evitar que ele grudasse durante ali a cocção. Foi a única coisa. Agora vou experimentar, né? O hambúrguer aqui no pão e com o recheio, né? Enfim, que eu adicionei aqui. Música Bom, agora deixa eu finalizar aqui o vídeo para que eu volte a finalizar aqui a minha refeição. Gente, eu fiquei super satisfeito. Eu espero que vocês aí tenham gostado das dicas, das informações que eu trouxe aqui. A minha refeição aqui, saborosa, nutritiva e saudável. Como eu falei, super aprovado e super satisfeito. Obviamente que cada um pode fazer a combinação com o preferir, com os ingredientes que tiver preferência, variar as opções aí de salada, de vegetais, de hambúrguer. E que por favor, né? Que na verdade tenha salada, que tenha vegetais. Não vá consumir o seu pãozinho com hambúrguer. Não é só isso, né? E só. Aproveite e incremente com ingredientes também vegetais para deixar ainda mais a refeição nutritiva. Um pouco aí do exemplo que eu trouxe. Se você gostou de tudo, deixa o seu joinha aqui embaixo. Se você ainda não havia deixado nos comentários, me escreva se você gostou. Se você tiver alguma opção de hambúrguer que você encontre também com opção bacana, saudável, compartilhe aqui e cite a marca para trazer também como dica para mim e para as outras pessoas que também forem nos comentários. Alguma dúvida que tenha ficado, comente também. Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que possam se interessar com essas informações. Muito obrigado por você ter me assistido até o final. Aqui na tela, já já no meio, vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal, se você ainda não fez isso. Fico por aqui e até os próximos vídeos.